Este é o festejo do primeiro dia de trabalho de o José. É bruto? Olá para cima. Perdi os cadernos todos. O José foi ao West Castle. Isto é daquele filme do Harold e o Kumar vão ao West Castle. Já tem dois filmes. O 1 e o 2. Chama-se Harold e Kumar e o West Castle. E o outro é Harold e Kumar vai ao West Castle. 2. Está um bocado seco. Precisa de copia cola definitivamente. Olha ele está com a sua caneca. O que é? O que é? O que é? O que é? O meu nome é o meu nome. O meu nome é o meu nome com inteligência. O que é? 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 O drama, diz-me, o que é que aconteceu? Não sei, eu tenho estas sapatilhas há quase um ano e tu conseguiste sujar, mas eu nunca tenho estas sapatilhas. Eles te perguntam como você é e você só tem que dizer que você está bem, quando você não está bem bem, mas você não pode entrar porque eles nunca entenderiam. Sim. O que é isso? O que é isso? Concordamos com a Coca-Cola. Vamos lá, e o que é que você sabe? Não é velho. Não é que você não sei, não é que você sabe. Não é que você sabe, não é que você sabe. É o corn. É o corn. É isso, é que você sabe o mesmo de corn, sim? Estou sabendo. Coca-Cola, Dr. Baird. Estou a uma maneira de ver isso. Estou a uma maneira de ver isso. Estou a uma maneira de ver o futebol. Um vídeo mais americano que este. está um bloco? Estou a uma maneira de ver isso. O que é isso? É o que é, está! Não temzetilo, filhotos! Estou a outra maneira de ver isso. Estou bem. Estou bem. Massa Latino! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MESCHA Vamos lá. 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 Vamos lá.